Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Nós vamos para a segunda parte da aula da vaquinha, a vaquinha com morangos, tá? Vaquinha com morango da apostila da professora Joquebet. Tá certo? Então, vamos fazer. Tem guia de cores, tá? E nós vamos seguir o guia de cores, tá bom? Aqui nós vamos colocar, quem te cumprimenta aqui com a paz, seu Jesus, sua irmã Socorro, tá? Ateliê da irmã Socorro. Nós vamos usar verde kiwi, verde pinheiro e verde pântano, tá? Luz seca com branco, tá bom, gente? Passei aqui um pouco de clareador com o meu pituá. Se eu não me engano, esse aqui é o 2 ou é o 0 da tigre. Vou passar o verde kiwi aqui, ó. Nele todo, tá? Agora, nós vamos preencher a parte do barrado. Você pega aí o seu pincelzinhos que... Dê certo pra você aqui dentro desse barrado, ó. Verde kiwi, agora o verde pinheiro na curvinha, tá vendo? Dentro dessa curvinha aqui. Mescla uma tinta pra cima da outra. Não repara minha voz, não, que tá meia rouca, tá? O calorzão bateu, aí bateu uma chuvinha aqui, a voz mudou também. Olha, tá? Nós volta com... O verde kiwi, ó. Só você observar o desenho, tá? Que você vai fazer ele certinho, tá bom? Observa bem o desenho, tá? Aqui é que vai ser... Ó, na curvinha aqui, ó. Que vai ser o verde pinheiro, tá? Ó. Vou completar aqui e te mostro. Agora, nós vamos passar o verde na parte de dentro, olha. Gente, eu tô seguindo o guia de cores, tá? Verde kiwi, verde pinheiro e verde pântano. O branco, que é a luz, mas ela é uma luz seca, tá? Olha. Então, vamos fazendo a separaçãozinha do babadinho da brusinha dela, ó. Tá com a brusinha bem soltinha de babadinho, bem gostoso. Mescla a tinta. Não precisa fazer aquele esborrão, não, tá? Bem grande, não. Só encostadinho, tá? Ao risco. Os moranguinhos, eu mostrei pra vocês com amarelo. Esse aqui eu não ponho amarelo, só vermelho escarlate, vinho e branco, tá? E vermelho vivo. No mesmo processo que eu fiz, o que está em amarelinho, tá? Que é a primeira, essa aqui é a segunda etapa, tá? A primeira é onde nós pintamos o chãozinho, fizemos o fundo e fizemos o moranguinho, tá? Ó, vou passar aqui tudo, tá, meus amores? Agora nós vamos usar o verde pântano pra dar uma escurecidazinha aqui, ó. Esse cantinho. Esquinha, tá? Meu pincel aqui é de cerdas duras, tá, gente? Eu gosto dele muito pra fazer as primeiras partes. Eu gosto de cerdas macias pra fazer os acabamentos. Mas se você quiser usar o de cerdas macias, pode usar, tá bom? Isso é muito bom de usar, muito gostoso, gente. Não repara aí, não. Tem um galo aqui no quintal. É do meu neto. Olha, tá? Pronto, gente. Aqui eu passei uma sujeirinha de branco, ó, de um lado e de outro, entre os botões, pra formar aquele transpassezinho das brusas, tá? Que tem nas brusas pra pôr os botões. O meu botão, se você tiver o pinta-bolinha, você pode usar, tá? Ó, eu vou colocar o verde pântano, ó, com o cabinho do pincel. Pra nós formarmos esse botãozinho aqui dentro dessa cavidade que nós fizemos, que é esse branquinho, tá? Ó. Tá vendo? Botãozinho. Agora nós vamos pegar o pincelzinho de cerdas macia, pegar o nosso branquinho, pincelzinho line, que digo. Esse pincelzinho que eu comprei nas lojinhas aqui nos bazarzinhos, por dois reais, que é aquele de unha. Muito bom. Bem fininho, ó. Pinguinho de tinta. Ó. Tá vendo como ilumina o botãozinho? Ele traz mais o botãozinho pra realidade, né? Pra gente visualizar ele melhor. Tá bom? Agora nós vamos fazer essa patinha aqui. Então, aqui nós vamos usar salmão bebê. Vou passar tudo aqui, ó, salmão bebê. Em volta, as patinhas. E preservando as manchinhas, tá? Sem passar nas manchinhas, que será preta. Então, aqui nós vamos passar caramelo, tá? Ó. Tudo em volta dessas manchinhas. Caramelo. Agora nós vamos vir com o nó... Caramelo não, gente. Pêssego. Agora nós vamos vir com o caramelo. Primeiro foi salmão bebê. Aí foi o pêssego. Agora é o caramelo, tá, meus amores? Perdão. Ó. Bem pouquinho, tá? Não precisa... Exagerar, tá? Pouquinho, pouquinho. Ó. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Aqui já ficou mais forte. Olha, gente, não vamos pôr o branco, mas o branco não vai aparecer agora, ó. Bem... No risco, pouquinho. Ó. Ele não vai aparecer agora. Ele é luz seca, tá, gente? Quando ela estiver mais sequinha ou totalmente seca, melhor, a gente vem com o branco, tá? Olha. Tá bom? Aqui embaixo, tem um pouquinho. No risco, ela tá diferente, mas na pintura, mais diferente ainda, né? Então, vamos fazer igualzinho. Caramelo. E fica um pedacinho pra colocar o preto, tá? Então, aqui, gente, nós vamos passar o preto, ó. Pra fazer os cascos do pezinho dela, ó. Vão? Pretinho, tá? Aqui eu vou colocar o branco pra nós tirarmos a divisão. Vamos dividir ela, só. Tá? Quando ele secar, eu venho com o branco mais intenso, tá bom? Vai ficar mais bonito. E aqui também, ó. Tá bom? Aí, eu estou fazendo as manchinhas, ó. Tá? Segue as imagens, tá? Do seu desenho, que é a foto, ó. Você vai conseguir fazer certinho. Eu coloco o branco aqui, mas ele vai ficar cinza, tá? Porque a tinta preta tá úmida. Depois, você vem, quando ele tiver seco, e faz o branquinho, tá? Ó. Aqui onde ele tá, com essas manchinhas de cinza, você vai refazer ele, que ele vai dar certo, tá? Ó. Só passar o branquinho. Seco. Tá? Tá? Olha aqui, é o chifre dela, ó. Nós vamos passar o preto. Aproveitar que já estamos com o preto, tá? Ó. Olha aqui, bem na curvinha. Nós vamos colocar o branquinho. Ó. Bem na curvinha, tá? Do chifrinho. Ó. Quando ele secar, nós vamos refazer pra ele ficar... Branquinho, que agora tá ficando cinza. Aqui, do mesmo jeito, ó. Ó. Tá bom? Olha, gente, tô fazendo lacinho com rosa escuro, tá? Rosa escuro, púrpura e rosa bebê, tá? Segue bem... É... É... A foto, tá? Ó. Vou preenchendo. A parte interna. Do laço. Aqui. 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 Gente, primeiro vídeos, assim, vai ficar um pouquinho longo. Os outros vou diminuindo. Porque os outros eu vou fazer mais as partes de... Das frutas, tá? Porque esse aqui eu tô ensinando ela toda. Parte por parte, tá? Mas as demais é a mesma sequência, tá? Elas são as mesmas cores, do mesmo jeito. Então, a gente vai pegar mais nas partes das frutas. Algum detalhe que seja diferente, tá? Então, por isso que esse aqui vai ficar maior. Esse aqui é o púrpura, tá? Olha. Agora eu vou entrar com o rosa bebê, ó. Tá? Olha. Tá bom? Olha, gente. Tá? Uma bordinha com púrpura. Tava até bom demais, né? O vizinho veio mexer no telhado. Pronto. Ó. Agora eu venho com o branco. Tá? Olha. Mas tudo isso aqui, gente. Depois tem a luz seca, tá? Pouquinho branco, tá? Ilumina bem pouquinho, ó. Só mesmo a sujeirinha do branco, ó. Tá bom? Gente, guia de cores e... Você tendo a foto, meu povo. É maravilhoso, tá? Pra você trabalhar. Tá bom? É isso aqui, tá? Não tenho mais, assim. Próxima aula. Vamos fazer o rostinho, tá? As orelhinhas, mesma coisa da perninha. Eu vou fazer as orelhinhas e venho fazendo o rostinho dela, tá? Fiquem com Deus. Obrigado. E tchau, tchau.